Cachorro mijar. Mais segurança para quem é distraído. Opa, tá falando com o cara, hein? Tubarão, hein? Santa Catarina. Alô, Santa Catarina. Eu sou a Laí. Eu sou o Paulo César. Somos de Tubarão, Santa Catarina. Nós somos os donos da Eletros Inteligentes. A gente tá trazendo uma inovação, né? Que é um cooktop, único no mercado que corta o gás no tempo programado. Que é pra trazer segurança. Gênio. Tem que vender. ... e tranquilidade pra dentro das nossas residências. Essa dor até a gente mesmo sente, né? A dor do esquecimento. Nós somos casados. Temos um bebê pequeno de apenas um meizinho. E a gente percebe, por exemplo, precisa ferver uma água pra estrelizar algum objeto dele, né? E às vezes bota a água a ferver e quando vê, tá esquecido. Não, pra gente isso resolve essa... Pô, foda, hein? Ideia é foda, hein? Ideia é genial. Foda-se. Isso não existir no mercado, inclusive, é um absurdo. Bizarro. ... dor de não esquecer mesmo uma comida lá com arroz, enfim. ... sonhar pequeno e sonhar grande, o trabalho é o mesmo, né? Então o objetivo é ser a maior empresa de eletrodomésticos do mundo. Aí tu ficou maluco. Acabei até não comentando sobre essa tua frase, mas... Porra, pelo amor de Deus, irmão. Calma. ... conhecer a maior empresa de eletrodomésticos do mundo. Aí tu endoidou, porra. Porra. Muito ansiosos. Bastante, bastante ansiosos. E... Animados. Ela parece a Kéfera mesmo. Preparados. Preparados pro que Dave é e vamos pro tanque. E agora a gente vai descobrir se a invenção desse casal vai... Pô, tá baixo, mané. Puta que pariu, cara. Que tristeza. ... segurar as altas temperaturas do tanque pra eles não se queimarem. E para recebê-lo... ... Caíto Maia... Caralho, o Caíto foi de Darth Vader, mané. ... Maia se junta ao nosso time de feras. E para recebê-lo, Caíto Maia se junta ao nosso time de feras. Mas como assim, Caíto Maia está sempre lá. Ele sempre esteve ali. Olá, eu sou a engenheira Laís. Eu sou o engenheiro Paulo César. Somos de Tubarão, Santa Catarina, para os tubarões do Shark Tank Brasil. Nós somos os fundadores da empresa EI, Eletros Inteligentes. EI? Já teve essa, hein? E o nosso objetivo é inovar nos eletrodomésticos. Quem nunca esqueceu ou conhece alguém que já esqueceu algo no fogão? Por isso, a gente trouxe aqui para vocês o sensacional Cooktop Timer System. Único no mercado que corta o gás no tempo programado. Vou chegar aqui mais perto para... Cara, isso é foda mesmo, mané. Ele está com a calça do Chamber, mané. Pô, caralho, mané. Pau por reto. Essa ideia é pica, mano. Vou apresentar para vocês melhor. Bom, gente, aqui a gente tem uma válvula de segurança, que nessa posição de aberto, qualquer Cooktop estaria vazando, o nosso não está. E temos um botão de 0 a 60 minutos para controlar o tempo. Então, um exemplo, eu vou colocar a panela de arroz para cozinhar e programo 10 minutos. E ligo. Após os 10 minutos, ele vai desligar e dar um bip sonoro. Exatamente como aconteceu aqui. Trazendo segurança e tranquilidade para dentro da nossa casa. Pô, vou fuder a vidro desse maluco agora. Posso? Vou chegar com a minha ideia, beleza? Vou chegar com a minha ideia que vai pegar esse cara na curva. Quem estiver vendo esse vídeo pode produzir, beleza? Fica à vontade, tá? Vai do teu coração depois se você quiser me dar uma parte do seu lucro. Porque tu vai ser bilionário. Ao invés disso, de você comprar um Cooktop inteiro, que só funciona nesse Cooktop, por que que ninguém projeta um gadget, um aparelhinho que você coloca em cima do botão, tá ligado? E ele vira o botão, tá ligado? Ele desliga o seu fogo. É melhor do que você comprar um fogão inteiro. Melhor você comprar um aparelhinho que você programe para em 60 minutos, ele vira o bagulho, tá ligado? É um movimento básico. Não é nada genial. É só um pá e pum, desligou o fogo, tá ligado? Acabou. Deve ter isso já a pampa, em vários lugares, né? Mas é muito mais fácil que você comprar um Cooktop inteiro. Coda-se. Não tem jeito. Deus inventou a mão e é com ela que eu vou te banir, filha da puta. Para de ficar spamando, caralho. Fica aí meia hora sem falar nada. Tomar no cu, porra. Caralho, faltou a mão na tua mãe para sentar em uma varetada para tu deixar de ser mal educado, porra. Burro! Mas, enfim, voltando à explicação, é melhor. Eu vou aproveitar, vou botar uma chaleira a ferver para a gente tomar um chazinho durante o nosso pitch. E hoje nós estamos buscando um smart money de 600 mil reais por 30% na nossa empresa. E aí, tu barulho? Vamos levar essa inovação. Essa ideia do aparelhinho aí é uma ideia bacana. Será que esse já deve existir, né? Já deve existir, não? Tem vários tipos de cooktop. Aí teria que desenvolver vários tipos. Não, mas o botão é o mesmo em tudo, porra. O botão... O botão do fogão é o mesmo em todos, porra. É a mesma merda, porra. Varia muito pouco, porra. É uma porra que você pega e roda, porra. Todo respeito, porra. Se tu for procurar os fogões da parada... É, no cooktop especificamente não, mas pode ter um que tem em todos, porra. Será? Que não tem? Será que você não pode colocar? Por exemplo, aqui, ó. Esse cooktop aqui, da Itatiaia, ele tem os botões. Esse cooktop aqui da Brastemp, ele tem os botões. Tudo igual. Esse cooktop aqui, esse não tem, porque esse tem os botões. Esse cooktop aqui, da Magalu, esse é qual? O GLP da Consul, tem os botões. Esse aqui, da Electrolux, tem os botões também. Tá vendo? Os botões são quase tudo padronizado. É quase tudo meio merda. Esses aqui, da Itatiaia também, tem os botões. Então, só esse, especificamente, esse cooktop aqui, que é aquele que você aperta os botõezinhos, esse, de fato, não tem. Mas, porra. E o fogão, todos são iguais. Muito, muito, muito parecidos. Eu queria entender um pouquinho mais sobre a empresa, a fábrica de vocês, se vocês são fábricas, se vocês terceirizam. E essa fábrica, se ela hoje só produz esse produto ou vocês já produzem outros produtos. Hoje, nós somos uma fábrica, uma pequena indústria, e nós fabricamos o cooktop Timer System. O nosso primeiro produto são os cooktops, os diversos modelos de cooktop, né? Ó, a nossa chaleira terminou de ferver a água, até para nós não esquecermos a água no fogão. Então, o Paulo só vai finalizar o processo do chazinho. E você tem certeza que a água está fervendo? A água está fervendo. Está fervendo? Está fervendo. Ah, então, perfeito. Inclusive, nós... Claro que está fervendo, Apolinário. Isso foi treinado, porra. Trouxemos um brinde para vocês, para lembrar desse momento do nosso chá. Hoje, nós temos... Fabricamos apenas os modelos de cooktop. Só cooktop. Nós temos quatro bocas, cinco bocas, mas nós já temos em desenvolvimento e teste outros projetos, outros produtos. Pô, porque, tipo assim, é um mercado muito cruel, mano. Está ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Pô, como é que tu vai entrar no mercado que, pô, tem as marcas que eu falei agora, Electrolux, Consul, porra, essa Electromec aí, que é rica, grande, Brastem. Porra, como é que tu vai entrar numa porra dessa, velho? Como é que tu vai competir com esses caras? Ficarmos apenas no cooktop. A Polishop faz... A Polishop faz a Electrodoméstica? Também faz, né? Histórico de venda, então nós estamos vendendo... Quer dizer... Estou falando de fogão, né? Não sei se tem fogão da Polishop. Tem dos cooktops desde meados... Mas agora vai ter. ...de 2020, que foi... O produto ficou pronto, certificado, para botar em venda, e aí a gente teve que achar uma solução para a venda, para a área comercial. Então, o que estava ao nosso alcance era a internet. Então, deu um total aí de fogões até hoje, na casa de 1.300 fogões. A gente também... Mais fraco que as águas do Vasco, hein? Quem está trazendo junto agora, que é o Timer Universal, que é essa caixa aqui, ele é um timer para todos os fogões. Pô, vocês estão trazendo uma dor. Ah! Opa! Aí, ó. É aí que eu falei de você. ...caixa aqui. É ele... É isso aí. Esse aí é o Pica. É nesse aí que ele vai ganhar dinheiro. É nesse aí que ele vai ganhar dinheiro, pô. Não é no Cooktop. Cooktop é meu saco, pô. Fecha a tua empresa e faz só essa porra, meu. Vai ficar bilionário, pô. É um timer para todos os fogões. Pô, o cara está fazendo o Cooktop, vem da mil, porra. Mil! Mil, cara. Mil não paga o salário do Egnaldo, pô. Caralho! Porra! Estão trazendo uma dor... Interessante, mas não é uma dor óbvia. Não, é uma dor óbvia. Pô, é uma dor, pô. É, pô. O que seria de vocês? De onde veio o histórico familiar? Por exemplo, a minha cunhada, né? Não, pô. Desculpa, Caíto. Porra, Caíto. É que... Porra, Caíto. Caralho, é porque quem acende o fogão são... Porra, não é você, né, Paulo? Porra, pelo amor, Caíto. Caíto, deixa eu te falar um bagulho, Caíto. Tu nunca vai esquecer de apagar o fogão porque tu não acende o fogão, porra. Caralho, o gás tá caro pra caralho, pô. Porra, o gás tá caro pra caralho. Meu irmão, que o meu pai esquece de gás ligado. Meu pai tá velho. Desculpa, pai. Meu pai que é meu maior fã, vê todos os vídeos. Desse ele não vai escapar. Ele vai ver. Vai ficar chateado com o que eu acabei de falar. Só que, pô, meu irmão, o meu pai esquece direto o café no fogão, pô. Mas direto, mano. Direto. Vai fazer o quê? O velho tá velho, pô. Ele tá velho. Ele vai, bota o café pra esquentar. Sabe aquele café que fica na bordinha do fogo? Na bordinha. E aí ele sobe pra ficar com o cachorro. Aí no que ele tá com o cachorro... E aí E aí Já sentou com a minha televisão, acabou. Quando eu acordo, acabou, irmão. Acabou, o café está transbordado, está queimando. E quando eu boto a água para ferver, tu chega, vê a panela, a panela está destruída, já evaporou a água inteira. Puta que pariu. Aí tu fala, ó, tu vai arrumar uma merda, hein? Tu vai botar fogo nessa casa. Aí meu pai fala, tá bom, porra. Não pode esquecer porra nenhuma. Também não esqueci, porra. Eu esqueci. Porra. Não pode esquecer, porra. Falei, você vai botar fogo nessa casa, hein? Porra. Eu já esqueci também algumas vezes. Já esqueci várias vezes. Meu pai já esqueceu várias vezes também, mano. Aí não esquece, não. Pô, o Caíto falou que isso não é uma das dores das pessoas. Isso é um bagulho que acontece, ótimo, né, na mente, pô. Se tiver um bagulhinho simples de se comprar para evitar, melhor, pô. Rafael, e ela acabou, num dia que foi estrelizar a própria mamadeira da Liz no fogão, de madrugada, a hora que ela estava dando de mamar para a menina, ela acabou pegando no sono. No outro dia de manhã, com a casa cheia de fumaça, ela foi lá. É foda, filha. É mó doideira, filha. Realmente foi um esquecimento. Esse que você está falando que eu vou conseguir colocar em qualquer Cocktop, não tenho ainda, né? Esse produto, ele já está em teste de campo. Já está, assim, 90% para a gente realmente colocar no mercado. Legal. Então, exercita um pouco de preço desse Cocktop que você já tem em comparação também ao mercado e esse novo que vocês vão lançar. Preço, né? Isso. Então, assim, esse produto, na ponta, a ideia é chegar em torno de 200 reais. Caro, hein? Caro, hein? Final? Final. Caro, hein? Caro. Com uma margem de? Uma margem... Caro. Margem de 20%. Quanto ele custa? Ele está custando em torno de 100 reais. Caro. É caro. Dá para baratear tudo aí. Média de custo é em torno de 450 reais. Mas, por exemplo, o meu modelo de primeiro preço, ele está, custo, 300 reais. E eu vendo a 599,90. Oi! Vocês têm concorrentes para essa tecnologia? Produto igual o nosso não existe, com a tecnologia de cortar o gás após o tempo programado, né? Eu tenho um fogão há 10 anos de uma marca importada, que ela possui essa tecnologia de não deixar que o gás, se não tiver acerto, ela corta o gás imediatamente. Na verdade, fora do país, essa tecnologia, ela é obrigatória e norma. No Brasil... Mas aí é uma parada que... Foda, né? Uma marca estrangeira, né? Uma marca estrangeira, né? No Brasil é obrigatório apenas para o forno, né? Cortar o gás, se não tiver chama. E nós trouxemos o cortar o gás no tempo. Inclusive, a nossa placa eletrônica, ela está preparada para acrescentar um sensor e ele também cortar o gás na ausência de chama. Então, é um incremento que a gente... Pô, mas isso é mó doideira, mano. Pô, isso dá várias merdas oficial, mano. Pô, a quantidade de merda que deve dar... É porque não deve ser um... Obviamente que não deve ter um estudo sobre isso. Mas, pô, deve dar mó merda, mano. A quantidade de acidente doméstico que acontece por esquecimento, desatenção... Puta que pariu, mano. Pô, pra vocês terem... Pô, isso é mó doideira do caralho, né? Pô, o meu tio... Eu tenho um tio... Minha mãe é portuguesa, né? A maioria das pessoas sabe. Algumas pessoas não devem saber. Tem uma parte da minha família que mora em Portugal e uma outra parte que mora na França. Pô, tem um tio que mora na França, mano, que ele botou fogo na casa. Ele esqueceu uma vela na mesa de cabeceira. Ele deixou uma vela. Pegou fogo na cortina. Pegou fogo na casa, irmão. Tem noção dessa porra? Não é meu tio Casimiro, não. Meu tio Casimiro mora no... Mora no Rio. Meu irmão, metade da casa... Tipo assim, a parede do quarto dele não existia. Ele acordou a casa, tá pegando fogo, pô. Mó doideira, mano. Bagulho de maior viagem do caralho. Pra isso, não tem como botar um aviso, né? É só não ser burro. Tudo é isso, meu tio. A gente pode colocar no nosso produto. Você não acha que você tá com um custo muito elevado pra esse produto? É! Sim, a gente já tem planejamento de melhorar essa questão do custo. Porque você tá no e-commerce exatamente porque você não tem margem pro varejo. Sim, sim. Como é que você pretende resolver isso? Tem esse produto aqui, a gente tem uma válvula de segurança que a gente tá tentando trazer ela pra dentro da fábrica. Também. Pra gente começar a fazer pra reduzir o custo. Porque quem faz hoje essa válvula? Hoje a gente terceiriza. Você pode mostrar ela. Claro, claro. Mostra o produto. Essa é a válvula que a gente vai... A gente tá trabalhando em cima. Se o cara mola a Polinário, é um abraço. Ó pro reto. Ó, Polinário tem que ter essa visão aí, mano. Mas ele precisa se... Pra ele comprar essa brincadeira, ele precisa se garantir lá com os caras dele que ele consegue produzir isso mais barato. Irmão, essa porra vende igual água, filho. Se ele colocasse a brincadeira aí a R$79, R$69, vende igual água. Agora, R$200 não dá. R$200 não dá. Ele tem que descer essa brincadeira aí, tá ligado? Deixa eu tirar uma foto aqui rapidinho. Deixa eu tirar uma foto aqui rapidinho. Só mandar aqui no zap aqui pros amigos meus. Pra reduzir o custo. Pra reduzir. O grande problema aí, João, é essa válvula, tá? Essa válvula aí. Essa. Essa válvula é que tá dando esse custo alto do produto, tá? Por quê? Porque a placa eletrônica que tá dentro desse botão aí, a gente faz internamento. Opa! Printou? Pegou? Pelo que você falou, você tá direto no B2C e seu único canal de venda é digital. Exato. Vocês têm ideia ou vontade de ir pra loja? Pô, papo ré, irmão. Sem sacanagem. Quando entrar aquele narrador da Polishop... A nova Flavorstone, tá ligado? Meu irmão, se esse maluco entrar falando da válvula... O que você realmente precisa na hora de criar refeições saborosas de dar água na boca. Que a sua casa não pegue fogo. Que a sua casa não pegue fogo. Com a sua nova válvula Trangles Horwars, você não vai precisar mais, tá ligado? Acabou, irmão. Ligue agora e ganha uma Flavorstone, pô. Caralho, coitão. Acabou a porra. Já pro espaço físico. Hoje nós entendemos que os nossos clientes gostam de ver o produto, então a gente não pode ficar só no B2C. A gente teria que fazer um agente mesmo. É, mas você tem que vender pra indústria. Uma avaliação do nosso produto e intermedia até preço final. Mas você vai ter um olhar diferente. Pega a visão, pô, pô. Pra poder entrar no B2B. Primeiro, humildemente falando, eu acho que vocês são muito areia pro caminhão desse produto. Eu acho que ainda vocês não chegaram no produto de vocês. Vocês são muito bons, cara. Eu acho que esse é o produto deles, mas esse produto é bom. Por não poder ajudar nesse canal, entendeu? Por esses dois motivos eu tô fora, mas parabéns. Por eu não ser dessa área de varejo específica, né? Eu tô fora. Eu não tô nesse varejo, então por esse motivo especificamente, deixando claro que vocês estão com um belo negócio na mão, eu tô fora, tá? Apolinário, entra, mas você precisa consultar a galera da tua empresa pra baratear isso aí, Apolinário. Tá ligado? Tem que ver isso aí, dá essa condição. Todas as vezes que eu troquei e comprei algum cooktop na minha casa, eu fui atrás das marcas mais tradicionais, porque você quer trazer segurança, você quer algo que não vai dar problema depois e que você sabe que vai durar. Então você precisava ter ou essas grandes marcas comprando vocês, né? Ou você vai ter que fazer um trabalho de marketing muito forte, ou você tá com um grande varejista, que não é o meu caso. Mas que tá do teu lado. Né? Mas vocês têm a chance de um grande varejista. É, porra, isso é... Não, não tem jeito, irmão. Pô, entre comprar um cooktop do EI ou comprar um cooktop da Electrolux. Pô, bicho, todo respeito, desculpa. Inclusive, pô, Electrolux, Electromec, Consul, Electro... Foda-se. É, Samsung produz também. Minha casa nova tá chegando, beleza, galera? Eu compro pra caralho, se quiser enviar coisa aí, fica à vontade, tá? General Elétrico... É... Quem mais? Tatiaia, Britânia... Vem! Vem pra cá! Eu conheço um cara que é bom... Eu conheço um cara muito... Dá uma olhada que vocês vão reparar. Eu não consigo te ajudar, por isso eu tô fora. Mas estamos aqui na expectativa de João Apolinário. Pensa, poupa, pensa. Pensa direitinho, dá pra tu fazer uma capilhazinha aí pra tu ficar mais bilionário. Pega a visão. Eita-se, cara, como é que eu vendo a panela junto? Como é que eu vendo a panela junto? Porque pro cara tá cozinhando o bagulho, pra ele acender o fogo, ele tem que botar na panela. Tá ligado? Já faz a venda casada aí. Que é crime, não pode venda casada. Sinceramente, eu não vejo uma fábrica de fogão hoje sendo um negócio de treinamento lucrativo. Sendo que o diferencial é isso. Esse é o diferencial. Esse é o produto. Eu acho que tem que mudar um pouco o caminho. Ajuda, Apolinário. Ajuda a baratear. A minha proposta é... Esse é 600 mil. E eu quero 50% pra nós começarmos um negócio com uma cabeça nova em relação a isso. Bom! Bom! Tem que pegar. Tem que pegar. Tô com o dono da Polishop, galera. Irmão. A nova flavor. Se a gente puder aproveitar a fábrica pra produzir isso... O que tu vai levar essa porra no carro hoje não tá escrito, né? Ele vai levar isso no carro. Isso não volta com os caras pra tubarão. Isso vai no carro da Apolinário. Isso vai pro carro da Apolinário, mas... Ah, que ele não devolve. Ok. Pra produzir fogão... Não. Acho difícil. É isso aí. É isso aí. E não dá pra vocês terem esse apego todo ao fogão. Vocês venderam mil. Mil fogão. Mil. 600 mil por 50% da empresa. Já tá no Apolinário. Papo, é... Pra gente fazer um projeto novo em cima desse negócio todo. Vocês querem pensar? Papo, é... Mil meu com mil seu. Eu vou aceitar, galera. Sim, a gente aposta em... Aceita, 50%... Muito bom. Muito bom. Deixou. Podemos abraçá-lo. Parabéns. Prazer. Muito obrigada. E... Vamos. Não, porque ele falou, a gente aposta... Porque, tipo, a gente aposta nessa ideia de largar o fogão, de focar só nas outras coisas. Dá pra pensar em várias paradinhas. Dá pra pensar em várias paradinhas. É um negócio... Vamos votar esse projeto, porque esse projeto é muito bacana. Não tem jeito. Obrigada. Parabéns, hein? Tchau. Parabéns. Valeu. Dá pra criar vários gadgetszinhos, assim, de desperdício, mano. Isso é a onda do momento, né? Não tem jeito. Rico se fantasiar de preocupado com o meio ambiente. Não gasta água, não gasta gás, não gasta não sei o quê. É coisa linda, pô. Mas esse é importante, que o gás tá caro, tu tem uma bolinha que corta o gás, é coisa linda, pô. Ó o gás. E vieram diretamente buscando o João Apolinário e conseguiram. Sem dúvida nenhuma, chegou mirando, vai ver o reto, óbvio. Eba! Parabéns, queridos. Também vou apesar de vocês. Foi muito fofo. Parabéns. Obrigada. Dois gênios arrebataram o rei das inovações. Ai, amém. Era ele que a gente queria... Isso que eu ia perguntar. Faz um pra desligar o chuveiro? Não, então, pô, mas é porque é topo reto. É um problema real. Esquecer o fogão ligado é um problema que acontece. Não tem jeito. Estavam de olho no João Apolinário. Com certeza, né? A gente tava com foco nele, né? E deu tudo certo. Sim. Ah, Paulo, você é muito fofo. Não vai chorar, gente. Chora não, pai. Chora não. Eu não aguento. Mas é que é difícil, porque a gente batalha, batalha. Maneiro, mano. E a gente tem toda uma oportunidade, né? Graças a Deus a gente teve essa oportunidade. E, pô, deu certo. Então a gente tá muito feliz. Maneiro, mano. Pô, foda. Maneiro. Vamos porrar! Eles vão ficar ricos. Não tem jeito. Com a ideia que eu dei pra eles, né? Isso aqui eu também não vejo ninguém falando. Não que eu esteja aqui, pô, querendo puxar os louros pra mim. Mas com a ideia que eu dei pra ele lá no início do programa. Ele lançou. E... Tu viu, né? Eu falei, pô, essa porra não dá em nada, irmão. Se tu cria esse bagulho, para com essa porra de fogão. Aí o Apolinário virou pra ele e falou assim, para com essa porra de fogão. É porque quando o Casimiro fala, é burro. Quando o Apolinário fala, ó, o Popô tá falando. O Apolinário é pico. E... 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 E...